Cê é louco, hein, cachorreira? É melhor você colocar o capacete, porque a pancada ou a porrada vai ser doida. DJ Pablo MG! DJ Pablo MG! DJ Pablo MG! DJ Pablo MG! Aqui o sistema é bruto e bate forte. DJ Pablo MG! DJ Pablo MG! Eu tenho pena de você. DJ Pablo MG! DJ Pablo MG! DJ Pablo MG! DJ Pablo MG!